Abertura 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 Doe Abertura Bavaren Orantara É de noite, é de noite, então, se não volta o dinheiro, para o dinheiro e para o salpicão. Vimos todos aqui juntos, temos todos reunidos, desejar-nos um bom marco ao nosso Jesus abrigo. Vimos todos aqui juntos, temos todos reunidos, desejar-nos um bom marco aos nossos Jesus abrigo. Apesar de tanta crise e de tanta tensão, desejar-nos um bom marco no fundo do coração. Vimos todos aqui juntos, temos todos reunidos, desejar-nos um bom marco ao nosso Jesus abrigo. Amém. 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 Amém.